E aí galera, tudo beleza? Hoje eu vou estar começando aqui com vocês uma série de Don't Starve, é isso aí galera, que vocês estão me pedindo, eu só não sei o nome que eu vou dar pra série, na verdade, vocês já vão estar sabendo porque vai estar no título do vídeo né, mas agora na hora que eu estou gravando, vamos dar o start né, eu não sei que nome eu vou dar e eu comecei num lugar não muito agradável. Bom, espero que eu consiga achar comigo demais né, nossa deu uma travada de zonha tem hora aqui, chega de fato, só que não. E aí galera, o detalhe de eu não estar começando a série antes é porque eu não sei o que falar durante o vídeo, enquanto eu jogo, porque Don't Starve é um jogo que você tem que coletar muito recurso né, então enquanto você coleta recurso, você não sabe o que você fala, você fica meio assim, o que será que eu vou falar pra galera hein, pra não deixar o vídeo chato, eu não vou começar a falar de coisas muito chatas, só que se não o pessoal vai pegar, vai sair do vídeo, vai se desinscrever e vai te deixar chateado, é isso aí galera. Então, eu fiquei imaginando o que eu ia falar pra vocês, eu cheguei à conclusão de que eu não sei o que eu vou falar, eu fico imaginando como é que os youtubers grandes fazem pra falar tanto tempo, tipo o Monark, o Venom, o BRKS Edu, que jogam durante as fases e vão comentando, tudo bem, por exemplo, um vídeo do Mario, você vai comentando durante a fase né, eu vou ficar comentando o que aqui, olha que legal, galho, agora vão pegar berna, vão pegar grama, vão pegar comida, vão pegar galho, seria chato né galera, bem chato, digamos. Então, tá meio complicado, se vocês quiserem dar uma sugestão aí no vídeo embaixo, o que eu posso usar de comentário, o que eu posso fazer, e também mais ou menos o tamanho, se eu não me engano, o tempo do dia do jogo é 8 minutos, eu não sei mais, porque antigamente era, só que eu não sei se eles mudaram, por causa que eu nem conto, eu começo a jogar, eu fico jogando, jogando, jogando e esqueço da vida né, aí na hora que eu vi, eu nem, nunca peguei por curiosidade, ver o tempo que demora pra passar um dia, então eu não sei quanto tempo que vai ser cada episódio né, espero eu que essa série seja grande né, eu vou usar o Wolfgang, como vocês estão, Wolfgang, como vocês podem ver né, porque pra mim ele é muito bom, com esse estômago e essa vida maravilhosa, que me deixam um pouco preocupado né, e por enquanto eu tô bem, daqui a pouco eu tenho que fazer um machadinho, também, cortar umas madeiras, senão eu vou ter problemas futuramente, e até agora eu não achei nenhuma pedra pra mim cortar, cortar não, cortar pedra, nossa, vou usar o que, uma sabre de luz, então, pra mim quebrar elas, pra mim fazer minha fogueira infinita, não infinita, mas minha fogueira que não apaga e eu tenho que fazer outra nova, meu mouse, galera, se vocês escutarem um barulho, é porque esse mouse que eu tô usando, não é bom, por quê? Eu paguei baratinho nele né, sou mão de vaca, e ele começou a dar defeito, aí eu fui lá, abri ele, consertei, só que depois que eu consertei ele, ele começou, ixi, peru, ele começou a dar mais problema, que tem hora que eu começo a clicar e ele para, aí eu tenho que dar uns tapinhas no botão pra ele voltar a funcionar né, bom, deixa eu fazer aqui, a lá, a lá galera, tô clicando, aí, aí, rage mode, aí, foi, nossa, tá complicado, eu tô falando com delay, vamos lá, aqui já tá quase começando a meu PC, é bom eu já ter minhas, um pedacinho de madeira né, depois eu vou fazer uma pá né, que eu não quero que apareçam, que apareçam não, que apareça o boss de árvore né, apareçam é só, depois de muitos dias, tem mais que um, e eu acho que eu vou deixar a minha base, bem no comecinho aqui mesmo, qualquer coisa eu começo a fazer mais bases no seguir da série, aí não dá nada não, eu tava pensando em fazer uma mochila, mas eu acho que eu não vou fazer pra poupar recurso, vou cortar a final, vou cortar a ulve grande, mas, nova madeira é pouca, ainda bem que começa no verão né, aí a noite é um cotoquinho, pelo menos isso facilitou, o começo do jogo é mais fácil, vou pegar uma, vou tentar, vamos lá, nossa, olha o tanto de terreno diferente, olha lá galera, já tô sem assuntos, já fiquei mudo um tempão, é complicado, é complicado, é complicado demais, se vocês quiserem deixar perguntas no comentário, se quiser dar sugestão do que que eu posso falar, a ajuda de vocês é sempre bem-vinda né, porque eu faço vídeo, por estar me divertindo, e também, por, vocês, ó, duas cedrinhas, vamos lá, minerando, minerando, ainda bem que aqui não tem bad rock, vamos lá, vamos lá, isso aqui, isso aí, tá ficando escuro, eu tô começando a cair a, eu tô começando a cair a, temidade, agora é 200, temidade, eu tô mais de boa, eu adoro o grama galera, vocês vai ver eu coletando o grama até falar chega, você vai falar, você tá sem comida, ah, falei meu nome, vai ter um pi aí, viu galera, esse pi foi que eu falei meu nome, eu não vou falar o meu nome ainda, isso vai ser em algum vídeo de comemoração de inscritos, provavelmente né, então eu vou deixar no mistério esse pi, que vai ter dado, ou então eu vou cortar e vou deixar sem nada, ou então eu vou escrever alguma coisa na tela, não sei, na hora de editar eu vou ver, o que eu achar que ficou mais legal, eu vou deixar, se bem que talvez vocês já saibam meu nome, não sei se eu já falei em outro vídeo não, bom, mas até lá a gente vê, eu sei que eu já falei dragon né, algumas vezes, eu acho que eu vou colocar aqui, porque eu gostei dessa área, cadê, cadê, até aqui, bonitinho, aí eu vou colocar tudo que tem em pé, e eu tô com muita comida já, bastante galho também, acho que eu vou explorar durante a noite, se tá, aí dá pra fazer isso, que eu vou fazer, por causa que eu não quero me preocupar muito com, 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 esqueci o nome, pô, a sanidade, por que que esse tá aqui, é aqui, não tem onde pôr, beleza, não, 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 se eu vou, eu vou cozinhar, vamos cozinhar aqui também, né, se eu quero ficar com comida bem bonitita, e essa árvore me ajudou, e sim galera, eu tô jogando sem a musinha, porque eu não gosto de musinha, sem a musinha, não se apare, agora vamos explorar, eu tenho mania de ficar abrindo o mapa, viu galera, mas eu sou normal, só que não, 1, 2, 3, nossa, isso é de 20, acho que eu não vou fazer, só pelo mero detalhe, porque eu sou viciado em ter, negócio de abelha por perto, aí se eu ficar pegando todas as flores, depois eu vou penar, e eu esqueci de um negócio, tem que ter outra feita, porque eu não sei se vai, ah, durou, nossa, mas durou um mundo, o jogo pensei que ia estar mais difícil, porque faz pouco tempo, vocês tem ideia galera, eu tô tão sem tempo, faz tempo que eu não jogo, a última vez que eu joguei, foi antes da update, ou seja, eu tô começando a jogar, a nova update aqui, com vocês, exclusividade, 100%, belezura, liberar espaço, ah, você quer saber, eu vou fazer a, cadê, mochilinha, 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 porquinha ali, isso é uma boa notícia. Preciso de ouro. Você não gosta de anime, galera? Eu gosto muito. Muito, muito. Pra vocês terem ideia, eu acompanho Naruto Bleach. Na verdade, eu não acompanho, eu leio o mangá, né? Naruto Bleach. É, The Breaker. Eu tô no The Breaker New Waves já, né? Também acompanho One Piece. Um que eu não recomendo pra vocês, porque ele é bem sangrento, que seria o Gantz. Ele é pra, se não me engano, 16 ou 18 anos. Vamos ver outro também que eu acompanho. É o Berserker, que também é pra gente um pouco mais velha. São temas... tem lutas bem legais, mas são bem sangrentos, né? Aí eu não recomendo pra vocês, viu, galera? Eu recomendo muito. Bleach. É, One Piece. One Piece é muito legal. Tem gente que não gosta, eu acho muito bom. Mas muito bom mesmo, eu acho. É... e Naruto. Naruto no começo é chato. Eu achei chato o começo do Naruto. Aí depois a história foi me envolvendo. Eu só não gostei... o Naruto eu acompanhei muito, mas muito o anime. Pra depois começar a ler o mangá. Tanto que eu recomendo pra vocês também. Começa no anime, que é mais animado. Aí depois quando vocês for ficando com falta de tempo, vocês começam a ler o mangá aqui. É mais rápido, né? O Bleach vai ser um pouco decepcionante ler o mangá, porque ele tem uma coisa que... Não sei se só eu, mas... É muito rápido de ler o mangá do Bleach. Não sei se é 14 ou 17 páginas. É muito rápido, porque você passa a página. A próxima página é 5 imagens, não tem nem texto. Aí você fala, ai meu Deus do céu, que sem graça. Aí dá raiva. Mas a história é envolvente. Tirando que o personagem principal é meio apelão. Mas se a gente for levar por esse lado, o Goku é super apelão, né galera? Mas é muito legal o Dragon Ball Z também. Se vocês não assistiram, assistam. Porque quem assiste anime e não assistiu Dragon Ball tem que apanhar. Também já assisti Beyblade, Yu-Gi-Oh! É... Vamos ver... Cavaleiro do Zodíaco, Pokémon, Digimon. Digimon do 1 ao 4 eu assisti tudo, 100%. Não faltou nenhum episódio. Que eu adorava. Pokémon eu assistia picado, porque eu assistia no Cartoon Network, não era baixando os episódios. E agora que eu tenho internet, eu não tenho paciência pra baixar Pokémon. Até porque o Ash nunca ganha nada. Ele sempre vai lá pra competição e fica em segundos. Nunca vi isso. Negócio chato, sou. Você quer ver o principal ganhar, né? Mas lá não. Opa, aqui eu me deu errado. Mas tudo bem. Aí. Estamos 100% cheios. Por enquanto não tive ataque, não tive que sofrer com nada e... Eu tô feito. Essa área tem muito recurso, galera. Muito show mesmo. Muito show. Galera, eu tô aprendendo ainda edição de vídeo. Eu quero ficar bom. Mais bom pra poder colocar as coisas aqui. Por exemplo, eu estar andando aqui agora. E ter eu... Eu poder mudar a cara do meu carinha e deixar um trollface seguindo ele. Na hora que eu aprender isso, galera. E na hora que chegar minha placa de vídeo, que eu pretendo fazer uma unboxing e colocar ela no vídeo. Só que eu não vou aparecer. Haha. E eu esqueci o que eu tava falando, galera. Deu branco? Oh, que legal. Ah, mas tá bom. Isso não acontece só comigo. Tem muita gente que eu assisto que dá essas panes, né? E eu perdi minha fogueira. Ó, tá ali em cima. Dá umas panes e tem hora da memória. Disco rígido. A memória RAM quer dizer que a gente começa a falar de tanta, tanta, tanta coisa que apaga. Nossa. E eu não tô... Eu tô passando fome aqui de verdade. Acho que daqui um pouco eu vou precisar jantar e já tá ficando de noite de novo. Meu Deus do céu. Bom, galera. Eu acho que eu vou deixando esse vídeo por aqui, né? Só deixa eu acender a fogueira aqui que eu não quero sofrer. E eu vou gastar tronco à toa mesmo, galera. Não critica, não. Eu sou exagerado nesse quesito porque tem muita madeira. Bom, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Logo mais. Eu vou continuar com a série, né? Deixa seu like aí. Se inscreve. E vai dando ideia aí pra gente. Pra gente tá trazendo vídeo pra vocês e tudo mais. Pra gente não, né? Pra mim. Mas o canal é da gente. Porque vocês são parte fundamental deste canal, né? O apoio de vocês tá sendo grande. Eu tô gostando muito, viu, galera? E valeu. E até o próximo. Nossa, quanto passarinho ali do lado. Olha isso. Tem três pássaros vermelhos, galera. E até o próximo vídeo.